Olá, boa tarde! Hoje o Terrimar faz uma homenagem às crianças, destacando a importância de educá-las e ensinando os bons princípios da vida. Você vai ver como um trabalho cego é feito com diversão e alegria nas vozes afinadas do coral infantil do Colégio Madalena Sofia. A emoção e a harmonia que vem do canto. São as crianças do Coro Infantil do Colégio Madalena Sofia. Os 35 alunos formam uma só voz. Mas para ter afinação é preciso sincronia na formação. E antes do canto, tem que preparar a voz. Hoje em dia existe uma preocupação muito grande em psicologia, canto, os personagens dessa área de voz realmente, em trabalhar a criança que já inicia o canto coral com seus 5 anos de idade, nesse olhar diferenciado da técnica vocal. O trabalho é sério e necessário e acaba se tornando uma diversão para as crianças. Eu fico fazendo as caretas com eles, que eles já não gostam, mas pelo tempo vão se acostumando e a careta vai ficando parte do repertório. É aquela diversão, né? Exatamente. E fica divertido, realmente. Voz pronta, os pegueiros crescem ao se soltar pelo universo da música. Olhos atentos aos gestos do maestro. Aqui os alunos desenvolvem o supreminho, aquela voz aguda, e o contra-o-tiram a graça. É um desafio muito grande, mas é um desafio gratificante, né? A gente tem a faixa etária de 6 anos a 12 anos. Nesse momento de 6, 7 anos, ele já tem uma afinação. Mas a voz está muito grave ainda, não tem aquela noção lá das partes agudas. E aos poucos a gente vai fazendo com que ele perceba isso daí. Então a gente tem uma preparadora vocal que faz esse trabalho todo de colocação de voz. E o resto total é satisfatório. Mel de 7 anos entrou no grupo recentemente, mas já sabe como encantar com o seu canto. É legal, você aprende músicas novas, você faz apresentações, é muito legal. E o que vocês têm que seguir assim para sair tudo bonito na hora de se apresentar? Aprender as técnicas de canto é fundamental para a boa performance da meninada. Pedro está há 2 anos no coro. A presença masculina é tímida no grupo, só que tão talentosa quanto a feminina. Ouvindo assim, parece um músico profissional. Eu gosto muito de música, qualquer música para mim serve, menos assim, reggae, eu detesto. Aqui até vale um pouquinho. Você gosta mais de que tipo de música? Você é clássica? Eu gosto de pop, agora eu gosto também de clássica, aqueles moleiros, aquelas... Que tem mais o perfil do coro mesmo. É. A vaga do coro é disputada. O comifante juvenil do Colégio Maranhão Zuvia é um dos mais tradicionais do Estado. São 12 anos, ajudando a desenvolver o lado artístico de crianças e adolescentes e descobrindo talentos. A música desenvolve, desenvolve o espírito, desenvolve o psíquico, o físico. Então, investir na música é investir no todo da pessoa, na integração da pessoa humana. Então, nós investimos na música, sobretudo no canto coral, porque ela desenvolve a harmonia interior, que, lógico, se revela também exteriormente. A gente está com 12 anos, né? A gente tem 12 anos de caminhada e aí tentar manter isso. Inclusive, lá do nosso grupo, saíram 12 pianistas, quer dizer, são estudantes de piano, né? Então, o coro já ajudou para que eles pudessem ter esse apego à arte, esse amor à música. Guilherme, o gênio do piano. Os dedos passeiam pelo instrumento. O caminho nos leva a clássicos. O coro se apresenta dentro e fora da escola. Os ensaios ocorrem três vezes por semana. Os pais aproveitam o momento para corujar. O trabalho das crianças é tão admirado que já foi apresentado com a Orquestra da UFAL e festivais de coros de Fortaleza, Salvador, Santa Catarina. Agora, eles se preparam para o Natal, época corrida, quando os coros são mais procurados. Os coralistas estão ansiosos. Todo mundo senta, fica apreciando. É uma sensação boa. Na caça, se focar, já está lotado. Como é que é? Só tem muita gente lendo para você e se apresentando. Ah, só tem técnica. Só a pessoa focar, acabou. Matou a história. Esquecer que tem música. Esquecer. Só focar na música. E consegue? Um trabalho de gente grande. A paixão pela música cresce a cada dia na vida dessas crianças. A voz segue o embalo, assim como o rio corre para o mar. Esses estudantes provam a cada ensaio e apresentação que é possível unir talento e responsabilidade sem perder a alegria das crianças. A seguir, voluntários do Grupo Caçoazinho de Pirassabuçu ensinam de forma lenta.